O DJ da Elk vai mandar e ela vai gostar Hoje tem festinha e também elas vão convidar Vai chamar, vai chamar, vai chamar as amigas pra atrasar Vai chamar, vai chamar, vai chamar as amigas pra atrasar Menina, deixa de pé ré com o bonde do Dael, os menor te arrebentar E eu não tive dó, me dependei na sua perereca Dael não teve dó, me dependei na sua perereca Falei pra não ficar pagando pra cima do bonde que nóis te arrebentar E eu não tive dó, me dependei na sua perereca Quando o DJ da El patou, o Paulo não via Ela ficou apaixonada, agora ela liga e flora De saudade ela chora, de novo quer sentar na vara Quando o DJ da El patou, o Paulo não via Ela ficou apaixonada, agora ela liga e flora De saudade ela chora, de novo quer sentar na vara Tava, tava eu DJ da El, a vista manovinha no grau Sabe o que ela quer? Pau, 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 ela quer pau Sabe quem é? Esse é o DJ da El O DJ da El que vai mandar e ela vai gostar Hoje tem festinha e também elas vão convidar Vai chamar, vai chamar, vai chamar as amigas pra atrasar Vai chamar, vai chamar, vai chamar as amigas pra atrasar Menina, deixa de pé recos, bonde do Da El os menor te arrebentar E eu não tive dó, me dependei na sua perereca Falei pra não ficar pagando pra cima do monte que nós te arrebentar E eu não tive dó, me dependei na sua perereca Quando o DJ da El patou, o Paulo não via Ela ficou apaixonada, agora ela liga e flora De saudade ela chora, de novo quer sentar na vara Tava, 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 eu DJ da El A vista manovinha no grau Sabe o que ela quer? Pau, pau, pau Ela quer pau Ela quer pau Sabe o que ela quer? Pau, pau, pau Ela quer pau Sabe quem é? Esse é o DJ da El Tava, 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 tava.